E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mundo de Bob E é o seguinte, no outro episódio aqui do Fusquinha a gente foi buscar, vocês viram a gente buscando E isso é vindo que eu cheguei inteiro, tanto eu quanto o Fusquinha Então tá, o vídeo de hoje é o seguinte, como vocês sabem tem algumas peças que eu preciso comprar Aqui no volante aqui, a parte do aro, ele não funciona, então não é só que o aro tá quebrado, ele não tá cozinhando Adaptaram um botão debaixo do painel Tem uma borrachinha aqui, o aro não funciona, o aro não funciona, o aro não funciona Tem uma borrachinha ou outra que você vai comprar pro motor, enfim Estamos indo agora pro centro comprar alguma dessas peças que a gente tá precisando Bem galera, queria mostrar aqui pra vocês, antes de ir lá no mecânico, algumas peças que a gente comprou Esse daqui é o acabamentinho que fica debaixo do banco de trás Que separa aquela área que fica da bateria pro restante do carro Então tem dois lados, aqui tem os dois O braço que eu mostrei pra vocês que tava torto, que tinha entortado esse lado aqui Eu esqueci o segundo no carro, então pra não comprar só um, eu comprei os dois pra ficar igual Então aqui estão os bracinhos do capô O aro do velocímetro, como aquele é um 1300, ele vem com aquele, que é meio pintado de cinza Ele vem pegar um cromadinho As borrachas do motor lá, então do cofre, pra dar aquela isolada E é justamente aquela parte que você consegue ver o chão, consegue ver o asfalto Isso aqui pra isolar O meio aro da buzina Então aqui temos o aro O miolinho O contato Os parafusinhos, o reparo, tudo Então aqui tá o kitzinho completo pra deixar o volante zero Aqui tem algumas presilhas de roda E eu não vou abrir todas, mas Aqui as quatro calotas Primeira linha Então não são as originais Porém, muito bem feito Então aqui tá Cromadinho E essas quatro calotas vai dar com certeza visual no ovo lá pro carro Aí eu queria mostrar essas peças aqui pra vocês com mais calma aqui em casa E agora estamos indo pra mecânica Eu sei que a imagem tá bem escura Mas o que acontece é o seguinte Passou quase duas semanas Desde a última cena que vocês acabaram de ver E ele tá com um certo probleminha pra pegar O Olívia tá lá na frente agora Eu vou ver se ela consegue fazer o Fusca pegar de primeira Hoje, que ele tá indo levar pro mecânico Vai, tenta aí Espera aí O motor não tá girando Tenta mais uma vez Não precisa acelerar Agora quase foi Vai, vai, acelera de novo E tenta De novo o motor não girou E aí E é isso aí, então o carro pegou e eu não sei porque ele está com essa falha, eu não sou mecânico, eu entendo muitos mecânicas, só que o meu mecânico vai ver agora qual que é o problema, porém uma vez que o carro pega, ele não morre, ele não dá problema nem nada, só está com problema para iniciar, para ligar, mas uma vez que liga, ele vai embora, então estamos aqui na Avenida Pompeia, e estamos chegando aqui no voo mecânico. Bem, queria falar rapidinho o porquê dessa mecânica, então aqui é a Policar, que fica na Pompeia, vocês acabaram de ver o número aí, o telefone, etc. E por que essa mecânica? Eu conheço o Roberto, que é o proprietário aqui, faz muito tempo, e cara, não é aquelas mecânicas gigantes, assim, você vai ter uma área de espera, um cafezinho, um ar-condicionado, não, aqui é uma mecânica como uma mecânica deveria ser, que dá atenção para o carro, a detalhes, a cuidados pequenos, o Roberto está vindo aí. E aí, Roberto, tudo bem? Raridade. Como você está? Deixa eu pausar aqui para falar com você. Então, as lonas estão no final, é isso? Tá. E a Policar, você segura esse trânsito de empato, tá? Então, você pisa no freio, a roda continua brecando. Não solta, tirou o pé do freio, tem que liberar. Olha, esse aqui é a profundidade do arrebite, tá? Aqui, você olha esse aqui, você olha o outro, você vê que um está mais alto que o outro. Olha, olha esse aqui. Isso aqui é o cilindro de freio, tá? Você pisa no freio, isso aqui expande, ele tem que sair e voltar. Que aí que empurra o... Exatamente, é. Eu não coloquei, depois que a gente lavar tudo esse aqui por baixo, vamos lubrificar, tá? Por exemplo, para a viagem que eu fiz, para voltar com o carro, não seria o ideal? Não, não, não seria o ideal, porque inclusive esse carro, você a 80 por hora, você tem uma perda de pelo menos 7%. Você pisou no freio, isso aqui vai, ele não volta, então o carro anda meio freado. Esquenta o freio, inclusive. Então, ela não estava 100% para a viagem que eu fiz? Não. Beleza. Olha, que coisa de sorte, ele aguentou. Olha isso aqui, olha. Isso aqui é o flexível. Certo? Olha por cima, que você vai ver aqui, está explorado, já coloquei os quadros, tá? Esse é o flexível. Hum, tá. Então isso aqui a gente vai trocar. É, tem que trocar os quadros. Leva um tempinho. Aqui a parte que afunda, às vezes... É a de baixo da bateria. Exatamente. Tá, então de baixo da bateria, tá ok. Tá ok. Mas também não dá para saber se ela foi trocada, não? Aqui não foi feita, aqui não foi feita. Aqui não foi feita. Claro, aqui foi, olha, esse quadradinho aqui. Não, mas eu acho que de modo geral está muito melhor do que eu esperava, viu? Então, eu vi que esse daqui, ele está bem ressecado. Exato. E o outro lado, ele está com vazamentinho ou não? Exato. Porque eu vi ele úmido. Deixa eu ver agora. E como era de interior, você vê uma quantidade de barro aqui atrás, tudo. É, o arranque, está também no espaço agora onde ele estava. E aí você acha que não chegou a mexer ainda? Não, não, está ali em cima, está bem. Está fechado. Mas ali, com certeza, o ideal é fazer o pênix automático, aí nós vamos ver o porta-escova, ver o induzido e o coletor, como que está, entendeu? Tá bom. Aqui é o seguinte, eu não tirei o cabo, para ver se está engripado. Aparentemente, os cabos não estão engripados. Tá. Olha, isso aqui, olha, isso aqui está com um princípio de vazamento. Aham, tá, está mais escuro ainda aqui. É por isso que é bom já trocar o... Seguindo, é bom trocar os fora. Tá. Aqui, olha, tem o flexível, no quadro que eu coloquei, são dois traseiros, os adianteiros e os dois traseiros. O escapamento, o Bob, eu coloquei como aqui. Então, tá, então aqui está... Olha, está vazando aqui, está vazando aqui, está vazando aqui, está vazando aqui, olha, entendeu? E aí, quando eu... A gente próprio, já pede completo aqui, já põe todas as... Olha, está vazando aqui, já põe as quatro braçadeiras, troca juntas, troca tudo, tá? Tá. Qualquer... Se o meu não couber, eu vejo. Vou te arranjar, porque isso aqui é barato. Exatamente. O feticio de eixo, eles falam os dois traseiros na traseira, a boia do tanque, o óleo de câmbio, que eu acho que é bom baixar esse óleo e colocar óleo novo, tá? Como vai ter que mexer no óleo mesmo. O jogo das lonas traseiras, 2x, 2x é medida, tá? Você tem standard, 1x e 2x. Ainda bem, que se você não falasse, eu pensei que era duas vezes. Não, não, não. Ela é mais grossa. Aí, vamos retificar os quatro tambores também, tá? Tá. Então, jogo de lona dianteira, traseira, 2 cilindros de freio dianteiro, 2 cilindros de freio traseiro, tem lâmpada queimada, que é uma lâmpada de dois polos, duas retivas de tambor dianteiro, duas retivas de tambor traseiro, os dois retentores do cubo, vamos trocar a graxa do cubo dianteiro. Aí, graxa para ovalamento, que vem uma latinha, que é uma graxa azul, igual essa que você está usando. Material de limpeza, pedi 3 ferosene para a gente lavar toda a parte de freio, tá? Tá. 3 ferosene, 2 flexíveis de freio dianteiro, 2 flexíveis de freio traseiro, aí vamos trocar o óleo do motor, compra 3 óleos, 3 litros de óleo, uma cebolinha de óleo, que é aquela que está vazando, a cebolinha de óleo, aí o arranque eu vou abrir depois para ver o que está precisando, o escapamento, se você estiver lá ou comprar. Tem uma listinha de coisa para fazer e comprar, vai ser a primeira parte aqui do projetinho do Fusca. Se incomoda aparecer aí? Vamos te vamos, né? Bem, então gente, agora fica bem isso aqui da Roberta aparecendo, então não está condenado o Fusca? Não. Tem salvação? Não, aqui é um carro que vale apenas ser restaurado, vale a pena a gente fazer direitinho, o que fizer pegar uma marca legal de peça, e aí dura mais 5, 6 anos sem dor de cabeça. Eu queria notar para vocês o porquê que eu venho aqui, porque mecânicos e mecânicos, por exemplo, eles já mexeram nos Opalas antigos, no Corcel, no Fusca, no Landau de Feira Elétrica aqui. No Landau também já foi feito. Então, basicamente, todos os carros que vocês já viram nos vídeos já passaram por aqui, e os problemas não repetem, surgem outros problemas que são carros antigos. Mas o que já foi feito nunca mais deu pau, então esse é o motivo que eu venho, porque ele não acha uma solução com gatos, então simplesmente se eu chegar e falar, ó, estou com um probleminha, mas eu não quero gastar muito, não é que ele vai pegar dois arames, juntar e resolver o problema. Se tiver um problema sério e ele vê, sei lá, não tem o dinheiro para isso ou alguma coisa do tipo, ele acha uma alternativa para a gente fazer o necessário, sempre avisando que, ó, vamos ficar de olho nisso daqui a uns meses, quando a gente vai com o dinheiro a gente volta, faz, para não fazer meia boca, especialmente porque ele garante o serviço dele, então ele sabe que não adianta nada você vir para cá, o serviço que você viu lá fora, por, sei lá, por 300, por 300, uma oferta que o pessoal oferece às vezes por 50, das duas opções, ou então o cliente pode até trazer alguma peça de cinto da linha consciente que seria problema, vai ser resolvido novamente, mas uma peça que foi fornecida por isso, cara. Nossa diferença, ele garante o serviço dele. Então, gente, a gente volta para as peças, daqui a pouco a gente volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho